Como criar lista dinâmica em Cobobox? Observe, vou criar aqui uma lista, esse é o meu cabeçalho e vou colocar alguns nomes. Vou colocar aqui o Glitz, por exemplo, o Evandro e a Ana. Observe que eu vou transformar esse intervalo, basicamente, em que? Em uma tabela, vou clicar em inserir, vou escolher a opção tabela, vou deixar marcado que minha tabela tem cabeçalhos e vou dar um ok. Observe que eu posso estar, obviamente, ordenando de A a Z ou de Z a A. Por enquanto não vou fazer isso, vou na minha guia de desenvolvedor, Visual Basic. Vou clicar em inserir, usei form. Com o nosso usei form aqui ativo, vou exibir a minha caixinha de ferramentas e vou pegar o nosso controle caixa de combinação. Então, em nossa caixa de combinação, observe que já está aqui as suas propriedades, caso não apareça, clique em propriedades. Eu tenho uma propriedade chamada RollSource, que nada mais é de onde eu vou estar puxando os dados. Então, está aqui ela, RollSource, e eu vou apontar o quê? Como é o nome da nossa tabela? Vamos ver como é o nome da nossa tabela. Vou clicar aqui em design. Está aqui, tabela 1, beleza? Então, esse é o nome da nossa tabela. Então, sabendo disso, vou voltar lá ao nosso RollSource, a nossa combo box. Está aqui a nossa combo box. Vou selecionar aqui a propriedade RollSource. E vou colocar o nome da nossa tabela. Tabela 1. Vamos ver se vai puxar os nossos dados? Observe. Já puxa os nossos dados. Porém, eu quero ordenar. Então, basta, obviamente, eu ordenar por aqui mesmo. Clicar de A a Z, por exemplo. Se eu chamar novamente o meu formulário, observe, os nossos dados já aparecem ordenados. E se eu quiser inserir novos dados? Obviamente, como é uma tabela, basta você pressionar a tecla Tab. Então, vou pressionar aqui a tecla Tab para, obviamente, criar novos campos. Observe. Claro que eu vou estar preenchendo com novas informações. Vou botar aqui, por exemplo, o Eagle. Vou botar aqui o Chaves. E botar o Renan. Vamos lá, novamente, chamar o nosso formulário. Vou executar o nosso formulário. Observe que, novamente, os nossos dados são preenchidos. E, obviamente, eu posso vir e ordenar os nossos dados de A a Z. Vou chamar aqui o meu formulário, já que eu não criei o nosso botãozinho. Estou chamando pelo próprio VBE. E tem aqui os nossos dados. Legal? Se gostou, deixe o seu gostei. Até o próximo vídeo.